É hoje! É hoje! Vamos ver se a gente acha algum lugar com televisão. Acho que aqui tem. Aqui. Perfeito. Vai começar o sorteio, Zé. Cruza aí as patinhas pra dar sorte. Vai ter que dar os números que eu joguei. Inclusive esse 37. Olha lá, ó. O sorteio vai começar e o Carlos nem chegou ainda. Vai ver que ele fugiu com o cartão, né? Mas não é como tu não, tá, Ivan? Ele deve estar preso no engarrafamento. Ele tem mania de fazer esse jogo em Copacabana. Calma, gente. Ele deve estar chegando. Gente, que horas são, hein? Ih, oito horas. Tá na hora de ligar o rádio que já vai começar o sorteio. Vamos lá, Francisco. Podiam ter trazido uma televisão pra cá, né? Não, televisão. Não tá na hora de mudar nada, rapaz. Senão a gente não ganha. E olha que o prêmio hoje é de 200 milhões. Aí dá 20 milhões pra cada um. Aí se a grana é dessa, né? Não, não. Pera aí, gente. Pera aí. Vamos lembrar aqui. 20 milhões, não. Se a gente ganhar hoje metade desse prêmio vai pra poupar. É isso aí, meu mirô. Olha, eu quero ganhar esses 200 milhões. É isso aí. Sobre o pacto a gente conversa quando a gente ficar milionário. Não, não, não. Não tem nada disso, não. O pacto tá assinado no cartório. Se a gente ganhar, vamos lá. Metade vai pra poupar. E aí, gente. Silêncio. Vamos ouvir aqui. Tá começando. Vamos nessa. E o primeiro número milionário é... O Zé. Acertamos! Acertamos! O primeiro número a gente acertou. Toca aqui, Zé. Toca aqui. Vamos lá. Tá parando. Tá parando. Tá parando. Tá parando. Trinta e dois. Já temos dois números. Só faltou um quadro. Gente, gente. Vamos na fé. Vamos na fé. Vai cantar outro número. Silêncio, pessoal. Silêncio. E o terceiro número sorteado é... Cinquenta e três. E o quarto número deste prêmio espetacular milionário é... Vamos ver, vamos ver. A bolinha está parando. É o cinco. É o cinco. É o cinco. Eu vou virar, matei você. Eu vou virar, matei você. Eu vou virar, matei você. Tipo, botou o seis, Zé. Tipo, botou o seis. Acertamos! Saiu o cinco, Zé. Saiu o cinco. Saiu o cinco. Saiu o cinco. Saiu o cinco. Só falta mais dois numeluzinho. Só mais dois numeluzinho pra gente ficar milionário, cara. Está rodando. Está rodando. Cinquenta ou trinta e sete. Cinquenta ou trinta e sete. Cinquenta! Cinquenta! Acertamos, Zé! Acertamos! Acertamos! Acertamos, Zé! Acertamos! Acertamos, cara! Só falta mais um! Gente, só falta um numeluzinho. Um numeluzinho. Você vai ganhar, bebê? Gente, só falta um número pra gente ficar milionário. Não acredito. Meu Deus, meu colher só está disparado. A senhora pode ficar milionária, mãe. Nós temos chances com três números. É o dezesseis, quarenta e sete, cinquenta e quatro. Gente, ó. Dezesseis, quarenta e sete, cinquenta e quatro. Nossa, gente. Dezesseis, quarenta e sete, cinquenta e quatro. Dezesseis, quarenta e sete, cinquenta e quatro. Tem mais um número nesse cartão, Zé. E é o da sandália. Torce aí, torce aí, cara. Torce. Trinta e sete, trinta e sete, trinta e sete, trinta e sete, trinta e sete. Trinta e sete, 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 trinta e sete. 26, 47, 54! 26, 47, 54! 26, 47, 54! 37, 37, 37, 37, 37, 37!